Eu canto pra me sentir perto da Helena e agora com todo mundo me vendo, comentando, é como se eu perdesse ela de novo. Mas pelo menos agora sabe que o Manuel não teve culpa e que foi o Alex. O Manuel não só mentiu, traiu a minha confiança. E isso eu não posso perdoar. Mas por que te pediu pra pagar? É que ela não quer que ninguém a escute cantar. Mas por que se ela tem uma voz tão maravilhosa? Só sei que tem a ver com a irmã dela. Vamos ver. O que que rolou? Não sei, ela tá chateada comigo e não sei o que fazer. É fácil, vira a página. Passa pra seguinte. Tá falando pra procurar outras meninas? Exato. Eu só quero que saiba que pode confiar em mim para o que quiser. Eu até gosto de conversar, sim. É? Eu até gosto de conversar. Eu até gosto de conversar. Ai, eu até gosto de conversar. Eu sei. Eu sei. A CIDADE NO BRASIL